Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Hello, meus amores! Oi, oi, oi! Muito boa noite! Vamos chegando! Hoje é a nossa terceira aula de bordado livre, em parceria com a Coates e o Bazar Horizonte. Vamos aguardando um pouquinho, enquanto o pessoal ainda está chegando. Boa noite, meus amores! Sejam todas muito bem-vindas! Vocês vão colocando nos comentários para mim de onde vocês são. Adoro saber de onde é que vocês estão. Sejam todas muito, muito, muito bem-vindas! Para quem não me conhece, para quem chegou aqui agora, não acompanhou as primeiras lives, o meu nome é Paula. Eu sou a bordadeira e professora de bordado livre, que está por trás do perfil Bibordados. Essa é uma parceria entre a Coates, a maior empresa têxtil do mundo, que produz linhas para todas as artes e artesanatos que a gente quiser fazer. Seja bordado, costura, crochê, tricô, o que quer que seja. E o Bazar Horizonte, que é a loja onde tem absolutamente tudo para os nossos bordados. Eu estou com o meu retorno aqui embaixo, então, às vezes, eu vou olhar para baixo, que é para acompanhar os comentários de vocês, tá bom? Muito bem! Boa noite, Giovana, Ana Cabreira, Puerto Rico! Saludos! Boa noite, Sônia Maria, Rio de Janeiro, São José dos Campos, que maravilha, gente! Ai, que delícia! Fortaleza! Ai, vocês só estão me dando inveja! Vocês tudo na praia e eu aqui em Porto Alegre passando calor! Ah, meu Deus! Muito bem! Sejam todas muitíssimo bem-vindas! Essa é a nossa terceira aula. Estou muito animada. Eu amo ensinar bordado livre, como eu já falei para vocês nas nossas primeiras aulas. A Salete está dizendo que não conseguiu o risco. Sim, Salete! Posso te ajudar, sim, tá bom? No meu perfil do Instagram, tu não precisa fazer isso agora, tá? Tu pode assistir a aula e depois tu ir lá pegar o risco. No meu perfil do Instagram, que se chama B-E-E Bordados, tem um link azul na descrição do meu perfil. Aquilo a gente chama do link na bio. Então, aquele linkzinho azul, tu clica lá e vai ter um ícone escrito Risco, Lardo Cilar, Codes e Bazar Horizonte, tá bom? Aí vai abrir uma página e lá é só baixar direto aquele risco. Não precisa colocar e-mail, não precisa nada. É uma página para baixar direto, tá bem? Ah, Flávia também é de Porto Alegre, então estamos passando calor juntas. Natal, muito bem. Então, meus amores, na nossa aula de hoje, para quem ainda não tinha acompanhado, se alguém caiu de paraquedas aqui hoje, não tem problema nenhum, tá bom? Hoje eu vou ensinar dois pontos, que são o ponto haste e o nó francês. E esses pontos independem do que a gente aprendeu na aula anterior. Então, tranquilamente, vocês podem chegar aqui hoje, assistir essa aula sem problema nenhum e depois recuperar o outro conteúdo nas duas aulas anteriores, tá bom? Então, quem acompanhou a primeira aula, eu vou fazer só uma breve recapitulação aqui até a gente começar com o conteúdo devidamente, tá bom? Edneura, boa noite, meu amor. Nos falamos mais cedo. Sele, obrigada, querida, muito obrigada. Eu peço para vocês que se mantenham bem ativas ali no chat, nos comentários. Vão me dizendo se está ok, se está trancando, se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou sozinha aqui, eu não tenho retorno nenhum. Então, vocês vão me sinalizando aqui. Eu tenho meu notebook aqui embaixo, daí eu vou acompanhando o que vocês estão me dizendo, tá bem? Já achou e salvou. Muito bem, ótimo. Então, todo mundo com risco na mão, tudo mais. Quem não pegou, pode pegar depois, não tem problema nenhum. Então, o que aconteceu até agora? Essa já é a nossa terceira aula. Então, na aula do dia 27, que foi a nossa primeira aula, 27 de dezembro, eu fiz toda uma introdução dos materiais de bordado livre, o que é essa técnica, como é que a gente faz, como é que a gente passa o risco para o tecido. Quem acompanhou essa aula sabe que eu tive vários problemas de conexão. Na verdade, foi bem ruim, travou bastante. E aí, na nossa segunda aula, que foi semana passada, no dia 3 de janeiro, eu recapitulei um pouco das informações da primeira aula, porque realmente ficou bem ruim, vocês acabaram perdendo bastante conteúdo. Mas aí, na aula passada, eu relembrei os pontos importantes desses materiais e da maneira de passar o risco para o tecido, tá bem? Então, nessa aula, e aí, na segunda aula também, eu fiz essa recapitulação e eu ensinei os primeiros dois pontos do nosso risco Lardo Cilar, que é este aqui, bem bonitão, que vai enfeitar as nossas casas já a partir de janeiro. Então, eu ensinei os primeiros dois pontos, que foram o ponto partido, que é este aqui das pétalas, e eu ensinei o ponto cheio. E eu fiz essa folha aqui com vocês em ponto cheio, tá bom? Então, eu falei para vocês que com isso, com esse conteúdo que eu já tinha dado na aula anterior, tranquilamente, vocês conseguiriam bordar essas três pétalas aqui da nossa flor. Vocês também conseguiriam bordar esse detalhe em amarelinho, né, aqui, e também essas outras folhinhas aqui da outra planta do nosso risco, beleza? Hoje, então, a gente vai fazer o ponto haste, que é esse ponto em linha aqui, das duas flores, e também o nó francês, que são essas bolotinhas muito mimosas, muito queridas, que dá para a gente usar em tudo que é tipo de bordado, tá bem? Vou controlando vocês aqui nos comentários abaixo. A Valdenice perguntou, como você conseguiu o risco? Valdenice, é... eu vou até escrever aqui o comentário, ó, o meu Instagram... Vou botar no Instagram da Bibordados. Ops. Tá? Então, o meu Instagram é bibordados, e aí, lá na minha página... Oi, Regina! Boa noite, meu amor! Seja muito bem-vinda! A Regina é aluna do meu curso online de bordado. Adoro ver as minhas alunas por aqui. Então, tá. Antes da gente começar, eu só quero dar uma lembrada com vocês em quais linhas, cor da linha e número de fios eu usei até agora. Essa é uma informação importante. Eu não sei como é que vocês se organizam nos bordados de vocês, mas como é que eu, Paula, faço, tá? Eu sempre tenho uma folha, assim, que eu imprimo, tá? Então, vocês podem ver que eu até pintei essa minha folha, porque eu vou fazendo uns testes de cor e tudo mais. Mas aí, então, eu faço assim, ó. Eu imprimo a folha do meu risco, e eu vou puxando flechinhas, e vou escrevendo qual é o ponto daquele elemento, qual é a linha, o número da linha que eu usei, a quantidade de fios da linha de meada que eu usei também. Então, o ponto, a cor da linha e a quantidade de fios daquela linha que eu usei. Isso é uma informação bem importante, porque, ah, eu guardo isso aqui, né? Daqui três meses eu quero fazer um outro bordado desse, pra dar de presente pra alguém e tudo mais. Puts, o que eu usei? O que eu fiz? Não sei. Daqui a pouco a gente olha, acha que era uma cor de linha, era outra. Achei que eu usei dois fios, eram quatro. Então, assim, é sempre legal a gente ter essa colinha. E eu guardo todas as minhas, eu tenho uma pasta cheia desses desenhos. Então, eu só vou passar pra vocês aqui o que a gente já fez até agora e o que vamos fazer hoje. Então, se vocês quiserem anotar essa colinha, só pra vocês não se perderem, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum. Maria das Graças, seja muito bem-vinda, meu amor. Boa noite. Então, tá bom. Gente, na primeira aula, quando nós fizemos essa pétala, essas pétalas aqui, não tá focando. Bom, quando nós fizemos essas pétalas aqui, eu usei ponto partido, a linha rosa, número 10. É um rosa muito romântico, ele é um rosa muito lindo, que é uma linha de meada da Anchor, claro. Nossa parceira Coats aqui, nessa série de quatro aulas. Então, eu fiz ponto partido, a linha 10, e eu usei seis fios. Ou seja, eu usei uma linha de meada inteira. Eu peguei essa linha daqui e eu bordei com ela inteira, tá bom? Então, lembrando que pra isso, a gente precisa ter uma agulha de costura, que é aquela agulha com ponta fina pra furar o nosso tecido. Depois disso, vocês também, em casa, conseguiriam fazer esses detalhes em meio amarelo, meio laranjinha, isso aqui. Que é a cor 304, também da Anchor toda. Estou usando a linha de meada da Anchor. É uma cor muito bonita, muito brilhosa. E esse ponto partido aqui, vocês podem fazer com um fio só da linha de meada. Apenas um fio, porque é pra ele ficar bem delicado, bem magrinho, é só um detalhezinho mesmo, tá bom? De resto, eu fiz também essa folha em ponto cheio. Pra essa folha, eu usei o verde 1044, essa é uma das minhas cores de linha favorita. Eu uso muito essa cor em, nossa, diversos dos meus bordados até hoje. Então, a 1044 é uma das minhas cores favoritas, tá bom? Usei seis fios da linha de meada e ponto cheio. E pra essas outras folhinhas aqui, que vocês poderiam fazer em casa, com a aula que eu dei na semana passada, vocês também poderiam usar seis fios da linha de meada, ou quatro. Se quisessem fazer um pouquinho menor, pode ser quatro fios da linha de meada também, que não vai ter perda nenhuma. A mesma coisa, ponto cheio e a linha 1044, tá bom? Então, até agora, foi isso que a gente fez. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa haste aqui, com o ponto haste, também com essa linha 1044, que é o verde. Então, pra esse elemento aqui, a gente vai usar ponto haste, cor 1044, e dois fios da linha de meada, tá bom? Pra essa, eu vou usar dois fios da linha de meada. E, que mais que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer nó francês. Então, eu vou fazer essas florzinhas laranjinhas aqui, em nó francês, e também vou usar a 304, pra fazer esse ponto. Beleza? E aí, o nó francês vão ser dois fios da linha de meada, e a gente vai dar três voltas na agulha, e vocês vão entender isso quando eu ensinar o ponto, tá bom? Então, qualquer dúvida, por favor, vão me sinalizando nos comentários, vão conversando comigo aqui, porque eu vou controlando vocês aqui, beleza? Gente, pra gente começar, eu vou começar primeiro com o ponto haste, que é o ponto das hastes das duas flores. Pra esse ponto, eu falei que eu vou usar a linha 1044, e vão ser dois fios da linha de meada. Eu já ensinei vocês na aula passada, mas eu vou mostrar aqui de novo. Quando eu quero trabalhar com a minha linha de meada, eu tiro um pedaço dela, deixo correr aqui a minha plaquinha, e eu, Paula, como eu já me conheço mais ou menos, pra esse ponto, eu vou tirar um pedaço que vai da minha mão, ou seja, do meu punho, mais ou menos, até, mais ou menos aqui, o meu peito, tá? Eu prefiro que sobre linha do que me falte, principalmente porque isso aqui é uma aula ao vivo, é complicado de eu ficar emendando esse ponto, Então, eu gosto de sempre, prefiro deixar a linha sobrando, tá? Então, eu pego toda essa meada, tiro essa medida aqui, corto, e aí na aula passada, a gente só bordou com linha de meada inteira, tá? Então, hoje, a gente vai usar dois fios da linha de meada. O que eu preciso fazer pra eu separar esses seis fios que tem aqui, tá bom? O segredo pra gente fazer isso, sem causar um nó imenso aqui, quem é bordadeira de primeira viagem sabe que esse é o magafe que toda bordadeira iniciante comete, é querer puxar muitos fios ao mesmo tempo, e isso vai causar um nó enorme aqui, vai dar tudo errado, Às vezes, a gente até tem que desprezar esse pedaço de linha, tá? Então, o segredo aqui é fazer o quê? Eu seguro, tá? Bem na pontinha, aqui das minhas linhas, e eu dou uma batidinha aqui, até ela ficar escabelada, ó, tá? Até ela ficar escabeladinha. O que que eu faço, então? Vou puxar dois fios, porque eu quero trabalhar com dois fios. Errado, já começou errando. Esse é o impulso que a gente tem, puxar a quantidade de fios que a gente quer trabalhar, mas o segredo é puxar apenas um fio de cada vez. Quando a gente começa a puxar esse único fio, o resto da minha linha, ó, Ela parece que ela tá inusando, ó, Mas pode seguir puxando um único fio, Que não tem problema. Ops, aqui. Quando esse único fio solta, quando ele sai todo, A minha tripinha aqui volta à mesma estaca zero, tá bom? Então, não tem problema nenhum. Se a gente puxar um fio de cada vez, ela não vai inusar. Então, eu peguei um, e agora eu vou puxar o outro. Mesma coisa, dou uma batidinha, Pego um fio só, Puxo todo o meu fio, E quando esse aqui solta, Todo o resto se solta também. Isso aqui, eu enrolo de novo na minha plaquinha, E uso na próxima vez, tá bom? Vou juntar as minhas duas pontinhas, Das minhas duas linhas, Dou aquele nozinho simples, Que a gente falou na última aula, Um simples nozinho, No começo das minhas linhas, Tá bom? Um nozinho simples, aí muito pequenininho. Às vezes a câmera não consegue focar de tão pequenininho. Vou tirar o excesso de linha, tá bom? E colocar isso aqui, Na minha agulha. Saliva, porque bordadeira usa saliva, Não, Não vamos ter nozinho. Vamos lá, mulherada. Coloquei as duas pontinhas, No olho da minha agulha, E eu vou manter a conformação, Que eu falei pra vocês na última aula. O que que é isso? Agulha lá no topo, As duas pontinhas, Que eu enfiei, No furo da agulha, Na metade da linha, E o meu nozinho, Aqui no final, tá bom? Se essas duas pontas, Ficarem aqui no final, Junto com o nó, Vai dar errado, Vai me atrapalhar, E eu vou ter que desmanchar tudo. Se essas duas pontinhas, Ficarem, Bem aqui em cima, Ficarem assim, ó, Bem em cima aqui, Junto com o meu olho, Com o meu furo da agulha, Vai dar errado também, Vai ficar escapando o tempo inteiro, E, Vocês vão se irritar. Então, Essa é a conformação, Agulha em cima, Pontinhas na metade, E, O nó embaixo, Ok? Deixa eu dar um confere, Pra ver se vocês falaram alguma coisa aqui, Que eu perdi. Ai, A lindava disso, Despertou o meu amor, Adormecido pelo bordado, Ai, E a minha felicidade, Eu leio isso, Mulher, Oh, Maravilha, Que coisa bem boa, Eu amo o bordado, O bordado, É uma arte maravilhosa, Que nos faz muito felizes, Tanto, Assim como, Tantas outras artes, Que a gente tem, Bordado é uma das tantas, Que nos ajuda, A entrar quase que, Num estado meditativo, Quando a gente está bordando, A gente se acalma, A gente consegue respirar, Os pensamentos fluem, É uma maravilha, Tá bom? Quem estava na aula passada, Lembra que eu fiz uma, Gambiarra tecnológica, Aqui, Para conseguir mostrar para vocês, O meu, O meu bordado, Que está aqui no suporte, Então, Esse aqui é o meu, Companheiro de lives, Tá bem? Mas então, Eu preciso só tirar meu notebook, Aqui da frente, Para abrir espaço, E conseguir fazer tudo isso, Então, Eu só vou, Tirar, Isso aqui da frente, Espero que eu não derrube nada, E tudo certo, Então, Amores, Eu vou puxar o meu bordado aqui, Vou ligar, Uma luzinha lateral aqui, E agora, Vou virar vocês, Se segurem aí, Na cadeira, Que eu vou virar vocês agora, Para que vocês consigam, Enxergar, O que, Eu vou estar fazendo, Devagarito, No mais, Até eu conseguir, Ajeitar, Aqui, Muito bem, A lindalva disse, Fico muito feliz, Quando eu vejo, Uma jovenzinha empolgada, Com essas artes, Que costumam ser de velhas, Essa é a beleza, Da coisa, Eu acho, Tanto quanto a moda, Essas artes manuais, Elas vão, Se reciclando, E voltando, A moda, E o bordado, Com certeza, É uma delas, Meus amores, Tudo bem aqui? Vocês estão enxergando? Eu acho que esse aqui, É o máximo que eu consigo, Chegar perto, Tá bom? Da minha webcam, Aqui, No meu bordado, Que é para vocês terem, Uma visualização, Bem legal, Tá bem? Se tiver qualquer problema, Por favor, Me sinalizem aí, Para eu começar o meu ponto haste, Eu vou começar aqui, Do final, Do meu elemento, Tá? Da pontinha do meu elemento, A ser bordado, Eu vou trazer, A minha agulha, Bem nessa pontinha, Tá? Puxo toda, A minha linha, Delicadamente, Lembra que eu falei, Para vocês, No bordado, A gente não usa força, A gente usa firmeza, Tá? Porque é um trabalho, Muito delicado, E agora, Eu vou reinserir, A minha agulha, Um pouquinho mais, A frente, Só tirar tudo aqui, Da frente, Para vocês conseguirem ver, Tá bom? Eu vou reinserir, A minha agulha, Poucos centímetros, A frente, E esse tamanho aqui, É mais ou menos, O tamanho, Que eu vou tentar seguir, Em todo, O meu trabalho, E só, Um asterisco aqui, Uma observação, O primeiro ponto, Do ponto haste, Ele é, Um pouquinho diferente, Dos demais, Beleza? Então, Eu vou fazer ele aqui, Se vocês ficarem, Com dúvida, Depois, Eu explico de novo, Tá? Só esse primeiro ponto, Então, Eu trouxe, Toda a minha linha, Agora, Eu reinserir, Minha agulha, Um pouquinho mais, A frente, Puxo, Quase toda a minha linha, Por que quase? Porque eu vou ficar com um elo, Aqui, E esse elo, Ele é característico, Do ponto haste, Tá bom? Eu sempre vou ficar, Com um elo, Aqui, Antes de fazer, O próximo ponto, Paula, Faz diferença, O meu elo, Ficar para cima, Ou ficar para baixo? Em elementos, Lineares, Em elementos, Retos, Não faz, A menor diferença, Em elementos, Curvos, Que nem esse aqui, Faz diferença, Sim, Então, Quando eu estiver, Bordando um elemento, Curvo, O meu elo, Vai ficar sempre para cima, Sempre para fora, Dessa curva, Ok? Qualquer coisa, Me sinalizem que eu repito, Voltando, Eu trago de novo, A minha agulha, Exatamente, No buraco, Do primeiro ponto, Puxo toda, Aí, Agora, O meu elo, Vai para dentro, E agora, Eu reinsiro, A minha agulha, Ops, E mão na frente, As alunas, Não conseguem ver, Ó, Agora, Eu reinsiro, Minha agulha, Lá na frente, Respeitando, O tamanho do ponto, Que eu já tinha, Feito antes, Puxo quase, Toda, A minha linha, Deixo, Meu elo, Aqui, E retorno, No buraco, Do ponto anterior, Ai, 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 Deu, No buraco, Do meu ponto anterior, Então, No primeiro ponto, Eu fiz isso, Só, Naquele pontinho primeiro, Porque eu não tinha, Um ponto anterior, Certo? E agora, Neste, E nos próximos, Todos os outros pontos, Eu vou sempre retornar, Com a minha agulha, No buraco do ponto anterior, Tá bem? Vou fazer mais aqui, Não se preocupem, E vocês vão entendendo, Ao longo, Do percurso, Tá bem? Então, Ó, Ele vai ficar, Assim, Jogo, Meu elo aqui, Pra cima, Reinsiro, Minha agulha, Tentando, Manter, O mesmo tamanho, De ponto, Segura, O meu elo, E, Retorno, Estão vendo, A minha agulha aqui? Retorno com a minha agulha, Exatamente, No buraco do ponto anterior, Paula, Pode não ser, Exatamente, No buraco, Não, Não pode, Nesse ponto, Me desculpem, Mas não pode, Tá? Nesse pontinho, A gente tem que colocar, Exatamente, No buraco do ponto anterior, Porque, Se não, Quando vocês terminarem, Ele vai ficar feio, Tá, gurias? Vocês sabem que eu sou bem sincera, Então, Ok, Tá dando pra, Pra enxergar bem? Qualquer coisa, Vocês me sinalizem aqui, Tá, Por favor, Então, No buraco anterior, E, Retorno, O ponto haste, Ele não é, Dos pontos mais fáceis, Dentro do bordado livre, Mas, Depois que vocês pegam, O jeito, Ai, Ele é um ponto maravilhoso, Eu amo usar ponto haste, Uso, Olhem, Quase, Quase, Todos os meus trabalhos, Ele é um ponto muito bonito, É um ponto fluido, Ele tem aparência de corda, Porque, Ele tá sempre, Se sobrepondo, A ele mesmo, Ó, Quando eu puxo, Essa linha de baixo aqui, Tá, Quando eu puxo, Essa aqui, Ela, É que vai fazer, A força, Entre aspas, De colocar, O elo, Pra cima, Tá, Então, Ó, Quando eu puxo, Delicadamente, Aqui, Essa linha de baixo, Empurra, O meu elo, Pra cima, Então, Eu vou ter, Sempre, Essa torção, Que é característica, Do ponto haste, E por isso, Que eu digo, Ele vai sempre, Se sobrepondo, A ele mesmo, E, Ele é muito bonito, Ele traz uma aparência, Elegante, Muito bonita, Aos nossos bordados, Um dos maiores erros, Em relação ao ponto haste, Principalmente, Nesses elementos curvados, Que nem eu tô fazendo aqui, Pra vocês, É fazer um ponto, Muito grande, E, Não conseguir manter, Essa fluidez, Desculpa, Desculpa, Não conseguir manter, Essa fluidez, E ele ficar, Com aquela aparência, De sextavado, Que eu já tinha dito, Pra vocês, Em outros pontos, Ai meu Deus, Pessoal, Nela, Ó, Vocês sabem, Né, Ao vivo, Acontece tudo, Tá bom? O ponto haste, Ele tem, Muitos asteriscos, Ele tem, Muitas observações, Em relação, A ele, Tá? Não é, Tipo, O ponto partido, Que eu ensinei, Na última aula, Que é um pontinho, Bem tranquilinho, O ponto haste, Ele é, Ele é mais chatinho, Mas aqui, Pra essa aula, Pra esses dois elementos, Que eu tô mostrando, Pra vocês, Isso que eu, Tô ensinando, É o que vocês, Precisam saber, Tá bom? No elemento curvo, Você sempre, Tem que deixar, O elo, Pra fora, E manter, Sempre, Esse pontinho, Um do tamanho, Do outro, Ok? Ai, Que paula, Puxei até o final, Meu Deus do céu, Perdi meu elo, Ai, Tô perdida, Vai dar tudo errado, Calma, Meu amor, Tá? Tudo bem, Se, Tu te perdeu, Puxou até o final, Perdeu o teu elo, Não tem problema nenhum, É só vir, Deixa eu vir com a outra mão, Pra não fazer muita sombra, É só vir com a tua agulha, Devagarzinho, Ó, E puxar o teu último pontinho, Pra cima, Ó, Tá bom? Não tem problema nenhum, Se perdeu o elo, Puxa delicadamente, O teu último pontinho, Pra cima, E, Continua, Da onde parou, Paula, Mas eu tava fazendo, Um elemento reto, Por exemplo, Me aventurei, Peguei o ponto haste, E resolvi fazer um elemento reto, De um outro bordado, Que eu tinha aqui, Na minha casa, E aí, Eu tava fazendo, E, Eu tava sempre botando o elo, Pra um lado, Só que depois, Eu me esqueci, E agora, Não sei se o meu elo, Tá pra cima, Ou pra baixo, Pra esquerda, Ou pra direita, Isso vai dar problema? E aí, O que vocês acham? Será que vai dar problema? Será que tem problema, A gente mudar, O lado do elo, No meio, Do elemento? Se eu tô fazendo aqui, Toda a minha haste, Da minha plantinha, Com o meu elo, Pra cima, Se do nada, Eu simplesmente, Colocar o meu elo, Pra baixo, Vai dar problema? Zã, Momento da verdade, Garotas, Eu acho que se eu fizer aqui, Vocês não vão conseguir ver muito bem, Porque, Enfim, Precisaria de uma câmera, Um pouquinho melhor, Tá? Mas, Se eu deixar o meu elo, Pro lado errado, Tá? Vocês viram, Fiz tudo aqui, Com o elo pra cima, Se eu colocar o meu elo, Pra baixo, É, Eu acho que vocês, Não vão conseguir ver, Mas o que que acontece? Ele perde, A fluidez, Que eu tava, Construindo até agora, Ele vem até aqui em cima, Com uma aparência de corda, Ele se sobrepondo, A ele mesmo, Tudo certo, Tudo bonitinho, De repente, Aqui ele corta, Aqui ele perde, Aquela fluidez, Tá? Ele tá com um calombinho, Aqui pra baixo, Visivelmente feio, Tá? Enfim, Como eu disse, É bem provável, Que vocês não estejam conseguindo ver, Mas, Façam o teste em casa, Tá? Porque daí, Vocês vão perceber, Que não é legal, O que que eu faço daí? Dou uma afrouxadinha no meu ponto, Puxo meu último ponto, E só passo aqui, A minha agulha, Por dentro do elo, Pra voltar com ele, Pra cima, Tá? E aí, Vamos, Até o final, Eu só quero terminar ele, Pra eu arrematar, E vocês verem como que eu vou fazer, O meu arremate, Que é bem normal, Igual eu fiz, Ali no ponto partido, Da nossa última aula, E aí, Em seguida, A gente já vai partir, Pro nosso nozinho francês, Tá bom? A Beatriz, Tá me dizendo, Eu também faço, O meu é ponto cruz, Ai, Que coisa bem boa, Vocês sabem que eu não sei bordar ponto cruz, É uma técnica, Que eu gostaria de aprender, Eu acho bem bonitos, Os trabalhos de ponto cruz, Mas eu não sei fazer, Se tiverem qualquer dúvida, De ponto haste, Vão colocando nos comentários, Vocês acharam difícil? Acharam fácil? Me digam aí, O que que vocês acharam? Normalmente, O pessoal demora um pouquinho, Até pegar, Até pegar no tranco do ponto haste, Até entender bem ele, Ver o tamanho do ponto, Que tem que ser feito, Tá? Isso demora um pouquinho, Gente, Isso é prática, Por isso que na aula passada, Eu disse pra vocês, Quem tá começando, Quem tá aqui, Pela primeira vez, Quem nunca bordou na vida, Esse é o primeiro bordado, Que vai tentar, Por favor, Não sinta uma obrigação, De fazer um trabalho perfeito, Tá? Eu gosto muito, Dos meus primeiros trabalhos, Dos erros que eu cometi, Ops, Fiz um nó aqui atrás, Dos erros que eu cometi, Nos meus primeiros trabalhos, Porque isso é documentação, De jornada, E, Então assim, A gente não pode se cobrar, Né? De ter um trabalho perfeito, Porque não, Não tem essa necessidade, Gente, Fiz um nó aqui, Só um pouquinho, Fácil, Mas tem que caprichar, Né? Tem que caprichar, Menina, Nossa, Vocês não vão acreditar, Que eu fiz um, Baita de um nó, Na minha linha, Não acredito, Gente, Aula ao vivo, Sempre me, Me presenteia com esse tipo de coisa, Ih, Consegui, Deu, Nossa, Mãe, Eu já tava suando aqui, Fiquei nervosa, Deixa eu ver, O que que vocês, Colocaram aqui, Salete, Tem que caprichar, Tem que caprichar, Né, Salete, E a Edneura disse, Os pontos ficarem do mesmo tamanho, É difícil, É, Eu sei, Não, Não é muito simples, Mas isso é prática, Né, Gente, Como todas as artes manuais, Isso é prática, Tá bom? Fiz coisa errada, Ó, Viu, Pessoa se perde, E lá, E lá, Deu, Pessoa se perde, Faz um nó, Meu Deus do céu, Esse do mesmo tamanho do ponto, Realmente, Isso, Olha, Isso é prática, Sabe, A gente tem que ir devagarinho, E isso vai ser importante pra todos os pontos, Que a gente tem no bordado, Tá, Principalmente esses pontos assim, Que a gente usa em elementos retos, Ou elementos curvos, Seja ponto haste, Ponto corrente, Ponto partido, Ponto atrás, Tanto faz, A gente precisa manter o mesmo tamanho de ponto, E realmente, Não, Não é fácil, Né, Não é fácil, Mas, É uma questão de prática, Precisa ir, Devagarinho, Sempre tentando, Tentando, E no fim, Dá tudo certo, Minha gente, Eu já fiz esse ponto com miçanga, Bordando pedraria, Chama de torçal, Ai, Que legal, Muito legal, Daiane, Eu acho muito bonito, Bordado com pedraria, Eu particularmente, Nunca fiz, Tá, Mas eu acho ele bem, Bem bonito, A Ana me perguntou, Quantos fios eu tô usando, Tô usando dois fios da linha de meada, Tá bom, Ana? Então, Ivanda, Ai, Amada, Seja muito bem-vinda, Tá bom, Feliz que tá gostando, Gente do meu Brasil, Vamos lá, Ó, Cheguei no meu último ponto aqui, Tá bom, Que que eu vou fazer, Aqui, No último pontinho que eu enfiei ele, Termina, Esse meu ponto, Tá, É aqui que eu vou encerrar ele, Que que eu faço, Meu Deus, Tô cheia de linha, Tenho mais essa linha aqui, Saindo da metade, Se ele não vai continuar, Que que eu faço, Simplesmente, No meu último ponto, Eu, Reinsiro a minha agulha, Ali, Naquele último furinho, Tá bom, Então, Toda essa linha, Que tava aqui na metade, Do meu ponto, Ó, Mais uma voltinha, Toda essa linha, Que tava na metade, Do meu ponto, Vai entrar, Aqui, Beleza, E agora, Eu vou virar, Pra vocês, Tcharam, Enxergarem o avesso, Tá, E o avesso, Do meu ponto, Do meu ponto, Aste, É o ponto atrás, Não trabalhamos com ponto atrás, Aqui nessas aulas, Mas ele é muito parecido, Com o ponto, Partido, Que foi o que a gente fez, Tá bom, Pra arrematar, O que que eu, Paula, Gosto de fazer, Não, No primeiro pontinho aqui, Mas no segundo, A partir do segundo, Mais ou menos, Eu, Coloco a minha agulha, Eu faço aquele elo, Tá bom, E, Eu passo a minha agulha, Por dentro do elo, Eu gosto de fazer isso, Umas duas vezes, Dou duas passadinhas aqui, E eu puxo, Delicadamente, Não é pra puxar forte, Ai, 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 Olha essas mãozinhas, Cheias de dedo aí, Então, Belezoca, Puxei aqui, Quem não quiser, Dar nó, Paula, Não gosto de nó, Nó é feio, Nó é coisa de gente, Bagaceira, Que não sabe fazer avesso de bordado, Já me disseram isso uma vez, Tá, Então, Peraí que eu acho que não, Não estamos com foco, Deixa eu ver, E, Focou, Tá, Pra quem não quiser dar nó, Simplesmente, Fazer o zigue-zague, Dentro, Dos pontos, Que já foram feitos, Eu, Paula, Não gosto de só fazer o zigue-zague, Principalmente, Num elemento linear, Assim, Porque eu acho que ele não segura tão bem, Mas, Minha filha, O bordado é livre, Nós também, Cada uma faz o que quiser, Não é por isso que a gente vai se desentender, Tá bom? Fiz meu zigue-zague, Corto o excesso da minha linha, Tcharam! E tenho, Um primeiro elemento, Bordado, Em ponto aço, E aí, Mulherada, Que tal? Hã? Gostaram? O ponto aço, É isso, Tá bom? Como eu falei pra vocês, Ele tem, Muitas particularidades, Mas, Coisas que a gente, Não vai usar aqui, Nessa aula, Nosso tempo é curto, Então, Infelizmente, Eu não tenho como passar, Tudo, 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 Pra vocês, Tá bem? Então, Deixa só eu, Voltar aqui, Pra minha pessoa, Oi de novo, Então, Assim, Fizemos, Deixa eu desligar aqui, Fizemos todo esse primeiro elemento, Com o ponto aço, Vocês podem, Tranquilamente, Fazer esse elemento, E repetir, Exatamente a mesma coisa, É exatamente o mesmo trabalho, No segundo elemento, Que é, O dessa flor, Maior aqui, Tá bom? Então, Com isso que eu mostrei nesse vídeo, Assistam de novo, Depois ele vai ficar salvo, É salvo, Fica salvo, Aqui no perfil do Facebook, Do Bazar Horizonte, Então, Vocês podem olhar, Quantas vezes quiser, Tá bem? Agora, A gente vai fazer, O nó francês, O nó francês, São essas bolinhas, Mimosas aqui, Eu amo o nó francês, É de uma delicadeza, Incrível, E, Para fazer o nó francês, A gente vai precisar, As nossas duas mãos, Tá bom? É um ponto, Que a gente precisa, Do apoio, De ambas as mãos, Eu agora, Tô com o meu bordado, Aqui no suporte, Então, O suporte, Ele já segura, O meu bastidor, Para que eu faça, Esse ponto, Quando eu não uso, O suporte, Para fazer, O nó francês, Eu gosto, De deixar ele, Em cima da mesa, Tá bom? Então, Assim, Cada uma de nós, Tem um jeito, Que gosta de bordar, Tá? Eu normalmente, Bordo, Apoiando o bastidor, Aqui no meu peito, Tá? Então, Eu normalmente, Bordo assim, Mas, Para fazer o nó francês, Realmente, A gente vai precisar, Das duas mãos, Então, Quando vocês forem fazer, Deixem ele apoiado, Porque vai ser melhor, Tá? Então, Como eu tinha visto, Aqui na minha cola, Para o nó francês, Eu vou usar, A linha, 304, Que é esse, Amarelo, Jamais puxando, Para o laranja, É uma cor, Bem bonita, Bem viva, Eu peguei, Dois fios, Da linha de meada, E eu já deixei ele, Na agulha, Porque, Eu vou usar, Agulha número 9, Agulha de costura, Número 9, Ela, Para quem, Conhece, Ela é uma agulha, Muito fina, O olho dela, Que é o furo, Que ela tem, Para a gente, Passar esses fios, Ele é, Muito pequenininho, E eu, Paula, Só consigo, Colocar, Até dois fios, Da linha de meada, Na agulha, De postura, Número 9, Não consigo, Colocar mais, Que isso, E aí, Eu já fiz, Live, Em que eu tive, Que colocar, As linhas, Aqui dentro, Dessa agulha, Na hora, E eu passei, Má vergonha, Porque, Ela é bem chatinha, Porque realmente, O furo dela, É muito pequenininho, Tá? Então, Estratégicamente, Eu já deixei, Pronta, A minha agulha, Com as minhas, Duas linhas, Mas eu fiz, Exatamente, A mesma conformação, Tá bom? Agulha, Aqui em cima, As pontinhas, No meio, E aqui embaixo, Eu tenho, Meu nó, Tá bom? Tudo certo, Então, Eu já, Corri na frente, Que era para eu, Não passar vergonha, Aqui, Que nem eu já passei, Em outra live, Tá, Meus amores? Então, Assim, Bordado na bancada, Duas mãozinhas, Prontas para trabalhar, Parece, Muito difícil, Mas ele não é, Tá bom? Eu também, Vou dar alguns macetes, Aqui para vocês, Não se preocupem, De ter que fazer, Nó, Nó francês, Perfeito, Das primeiras vezes, Ele é um ponto, Que exige, Esse principalmente, Exige muito treino, Tá? Então, Não fiquem nervosas, Está tudo certo, Vão fazendo do jeito, De vocês, E ao longo da caminhada, Vocês pegam o jeito, Beleza? Então, Vou virar vocês de novo, Para que a gente, Faça agora, Esse próximo elemento, Então, Ai, 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 Quase que vocês caíram, Vamos ajeitar, Tudo aqui, Só virar mais um pouquinho, Focou? Muito bem, Temos, Temos foco, Show de bola, Mulherada? Vamos lá, Então, Tô com a minha linha na agulha, Vocês estão vendo, Que tem os pontinhos, Tem três pontinhos, Né, Em cada uma das, Dessas folhinhas, Eu vou trazer, Bem aqui no meio, Ou bem do ladinho, Do meu pontinho, Tá? Porque eu vou esconder, Esse ponto, Como meu nó francês, Tá? Ops, Então, Ó, Tô trazendo aqui, A minha agulha, Puxo toda a minha linha, Sem força, Com delicadeza, Bom, E agora, Vamos a ele, Com a minha mão, Eu sou o destra, Tá? Então, Com a minha mão, Esquerda, Eu vou segurar, Toda essa linha, Que veio lá do avesso, Com a minha mão, Direita, Eu estou segurando, A minha agulha, Eu vou dar, Três voltinhas, Dessa linha, Na minha agulha, Ok? E vou reinserir, E vou reinserir, Eu acho que essa, Essa sombra, Tá meio chata, Mas eu vou tentar mexer aqui, Vou reinserir minha agulha, Naquele pontinho, Ó, Tá? Então, Eu tenho a minha mão, Esquerda, Segurando, E a minha mão, Direita, Com a agulha, Aqui, Eu continuo, Segurando, Esses fios, Com a mão, Esquerda, E devagarzinho, Puxo, Ó, A minha agulha, Pra dentro, E eu tenho, O meu, Primeiro, Nó, Francês, Eu queria, Conseguir, Mexer, Na minha luz, Mas eu acho, Que não vai dar, Pra vocês, Enxergarem, Melhor, Sem sombra, Deixa eu só, Tentar, Botar ela, Um pouquinho, Mais, Pra cima, Aqui, Pra ver, Se funciona, De novo, Trago, Toda, Minha, Agulha, Puxo, Toda, Minha, Linha, Até, Ela, Aquela, Trancadinha, Com a mão, Esquerda, Ops, Com a mão, Esquerda, Eu, Seguro, Toda, Aquela, Linha, E com a direita, Eu, Vou dar, Um, Dois, Três, Voltinhas, Na minha agulha, Sigo, Segurando, Essa mão esquerda, Não solta, Não soltem, E vou reinserir, A minha agulha, Não, No mesmo furo, Tá bom? É bem, Ao ladinho, Mas, Não é no mesmo furo, Da onde ela veio, Do avesso, Tá? Continua segurando, Segurando a mão esquerda, E a direita, Eu puxo a minha agulha, Aqui pro avesso, E eu só solto a minha mão esquerda, No final, Mais um nozinho, Beleza? O que que vocês estão achando? Tá dando pra entender? Por favor, Me digam, Vamos fazer o terceiro, E aí, Eu faço mais umas considerações, Sobre este pontinho, Trago toda a minha linha, Seguro com a esquerda, Dou três voltinhas, Continuo segurando, E retorno, Com a minha agulha, Num, Bem do ladinho, Do meu buraco, Mas não no buraco original, E puxo, Com delicadeza, Show de bola? Ah, Tô que tô, hein, Na aula ao vivo, Meninas do céu, Gente, Algumas considerações, Para quem é fã, De avesso perfeito, Deixa eu só virar aqui, Para vocês verem, É muito delicado, Né? Ai, Gente, Esse ponto, É a coisa mais mimosa do mundo, Olha só ele de pertinho aqui, Olha que coisa mais querida, Ele é muito delicado, Ele dá um efeito, Muito lindinho, Em tudo que a gente faz, Tá? Consideração, Número um, Para quem gosta de avesso perfeito, Quando vocês terminarem, Esses três pontinhos aqui, Vocês tem que arrematar, E depois, Continuar, Para fazer, Os outros aqui de cima, Quem é iniciante, Quem não tá, Nem aí, Para avesso perfeito, Simplesmente, Pega a sua linha, Que tá na agulha aqui, Né? Ainda tá, Aqui no meu pontinho, Já vem aqui pra cima, E continua, Fazendo, O próximo ponto, Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, O avesso, Pera aí, Pera aí, Ó, Se eu trouxer direto, A minha, A minha linha, Ó, Ela tá aqui, Então, Vai ficar, Essa linha, Aqui, O risco dela, Né? Ela vai ficar atravessada, No meio disso aqui, Aí, Bom, É, É particular, Tá bom? De cada um de vocês, Se vão querer um avesso, Muito, Muito perfeito, Ou não, Beleza? Segunda consideração, E aí, Eu vou, Virar pra mim, Vocês pegaram bem? Conseguiram entender? Senão, Eu repito, Tá? Mas eu vou virar aqui pra mim, Só pra, Dar, Uma outra explicação, Oi, De novo, Desligar aqui, Muito bem, Deixa eu ver, Tá certinho, Ó, Meninas, Assim, Quando a gente trabalha com nó francês, E também com, Por exemplo, O ponto rococó, É um outro tipo de ponto, Que ele também precisa dessas voltinhas na agulha, Uma característica muito importante da agulha, Que precisa ser respeitada, É o tamanho do olho, Do furo dessa agulha, Por que que eu escolhi fazer com a agulha número 9, Que é essa agulha muito fininha, Que eu falei que eu tenho dificuldade de passar as linhas por ela, É porque a agulha número 9, Ela é inteira do mesmo tamanho, Quando chega no furo, no olho dela, Ela não fica abaloada, Ela continua reta, Por isso que é tão difícil a gente colocar as linhas ali dentro, Pra vocês terem uma ideia, Pra quem já borda ou postura, Eu não consigo nem colocar o passador de linha ali dentro, Nem ele, Se ele entrar, Ele não passa com as linhas, Então, assim, É um furinho realmente bem pequeno, Se eu usar, Por exemplo, Uma agulha, Número 7, Ou número 8, Ou, Enfim, Qualquer outra agulha de costura, Qualquer outra agulha de costura, Que não seja a 9, Ou a 12, Que são agulhas muito, Muito fininhas, Ela vai, Quando vai ter toda a tua agulha, Quando ela chegar no olho, No furinho, Ela vai abaloar, E isso, Pra fazer o nó francês, Vai complicar, Por quê? Porque eu vou ter feito aquelas voltinhas, Elas vão estar estranguladas ali no meio da minha agulha, Quando eu tentar puxar a minha agulha pro avesso, Ela vai travar, Porque ela vai bater naquele abaloado da minha agulha, Tá? Então, aquelas voltinhas, Elas não vão conseguir passar, Eu vou ficar fazendo força ali, E eu não vou conseguir passar. Paula, Eu não tenho agulha número 9, Eu não tenho como comprar, Eu não tenho nada, Eu só tenho essas agulhas maiores, E que são abaloadas. Não vou conseguir fazer o nó francês, Não tem problema nenhum. Vai conseguir fazer o nó francês, Mas ele vai ser um pouquinho mais chatinho. Tem que ter isso em mente, Tá bom? E aí, Eu vou aproveitar, A gente ainda tá com uns minutinhos, E... Tá ok, Vocês tão entendendo? Me dê um ok aqui nos comentários, Por favor, Porque daí, É só pra saber se vocês tão pegando, Se vocês tem alguma dúvida, Por favor, Me digam, Tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar, A gente tem uns minutinhos finais, Não tem nenhum problema, Se eu passar um pouquinho de uma hora de live, Tá bom? Mas já estamos nos encaminhando pro final, Eu vou fazer, Umas voltinhas, De nó francês, Com a minha agulha, Número 7, Tá? Que é uma agulha abaloada, Pra vocês entenderem, Esse problema que eu acabei de falar, Porque as vezes a gente fala, Mas, A aluna não consegue ter essa visualização, Tá bom? Então, Aqui, Ó, Vou colocar as minhas duas, Linhas aqui na minha agulha, Ela já tá aqui, Vou fazer todo o meu mesh de novo, Então, Se segurem aí na cadeira, Que vocês vão voltar pra cá, Está tudo ok, Obrigada, Silvia, Meu amor, Valeu! Então, Deixa só eu, Ajeitar aqui, E vocês voltam para cá, 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 Ó, Deixar mais, Ups, Mais viradinho assim, Pra que vocês consigam ver, Então, Vamos fazer, Um, Alguns nozinhos francês, Com essa moça, Aqui, Deixa eu segurar ela aqui, Bonitinha, Pra vocês verem, Ah, meu Deus do céu, Tô tentando, Gente, Às vezes a agulha não ajuda, Aqui, Não ficou bom, Vocês viram, né, Eu tentei, Gente, Essa aqui, É uma agulha número 7, Tá bom? E essa agulha número 7, Não sei se vocês conseguem ver, Mas enfim, Quando chega aqui no furinho de cima, Ela fica mais gordinha, E esse é o problema que eu falei pra vocês, Tá? Então, Agora, Vamos fazer uns nozinhos francês, Pra vocês entenderem, Eu já tô com a minha linha, Toda puxada aqui do avesso, E eu vou fazer a mesma coisa agora, Eu vou dar voltinhas, Três voltinhas, Paula, pode ser quatro voltinhas, Pode ser até dez, Pode ser quantos vocês quiserem, Tá bom? Mas pra esse aqui, Eu tô fazendo com três voltinhas, Tá? Então, Vamos lá, Um, Dois, Três voltinhas, Continuo segurando com a minha mão esquerda, Retorno com a minha agulha, Tá? Naquele furinho ali, Peraí que deu um, Só um pouquinho, Deu problema, Vamos de novo, Um, Dois, Três, Segura, Minhas bichinhas aqui, E agora, Que que vai acontecer? Se eu puxar muito, A minha mão esquerda, Se eu estrangular, Essas voltinhas aqui, Na hora que eu for passar, Ó, O meu olho, Meu furo da agulha tá ali, Na hora que eu for passar, Eu vou puxar, Ó, Tô fazendo força, Ele não passa, Não passa, Porque ele é mais gordinho, Entendeu? Então assim, Se tu só tem essa agulha, Não tem problema, Que que tu vai fazer? Na hora que tu tiveres, Tentando passar, O teu furinho maior, Aqui, Tu vai dar uma relaxada, Nessa mão esquerda aqui, Tá bom? E aí, Às vezes, A gente tem que fazer assim, Tem que colocar um pouquinho, Pra tirar e botar, Tirar e botar, Que é pra dar uma afrouxadinha, Nessas voltas, Que estavam ali, Tá bom? Ó, Consegui, Tá bom? Então, Eu afrouxei um pouco, A linha que eu tava segurando aqui, Com a minha mão esquerda, E, Fui, Pra frente, Pra trás, Pra frente, Pra trás, Com a minha linha, E aí, Abriu um pouco, Essas linhas, E elas conseguiram passar, Beleza, Galera? Vamos fazer só mais uns, Pra vocês não ficarem com dúvida, Um, Dois, Três voltinhas, Vou reinserir, A minha agulha, Bem ao lado, E agora, Eu já nem apertei muito, Tá? Eu já deixei aqui, A minha mão, Um pouquinho mais liberada, Vamos ver se eu consigo de primeira, Ó, Já consegui de primeira, Já passou, Tá? O que que pode, E que muito provavelmente, Vai acontecer aqui, É que quando a gente fizer, O nó francês assim, Ele vai ficar, Um pouquinho mais aberto, E um pouquinho mais frouxo, Do que esses aqui, Que eu consegui fazer, Com a linha 9, Porque esses aqui, Eu consigo puxar bem, E ela passa igual, Então ele já fica menorzinho, Ele fica, Mais pequenininho, E, Bem apertadinho, Tá? Esses outros, Eles acabam ficando, Um pouco mais abertos, Paula, Tem problema? Não, Tem problema nenhum, Tá? Pode, Às vezes, Ter alguma questão, De estética, Se vocês acharem, Mas, Problema, Não, Não tem, Tá bom? Então, Continuo segurando aqui, Coloco a minha agulha, Para dentro, E, Ó, Foi, Devagarinho, A gente puxa, Muito bem, Garotias, Então, Primeiro, A gente tem, Os nossos, Nozinhos, Francês, Feitos com a agulha, Número 9, Vocês conseguem ver, Que eles são, Um pouquinho menores, Eu daqui, Consigo enxergar, Que os primeiros, Feitos com a agulha, Número 9, Ficaram menorzinhos, E, Eu consigo ver, Que eles estão, Mais apertadinhos, Tá? E, Esses, Outros aqui, Ops, Bati, Esses outros aqui, Feitos com uma agulha, Que é mais grossa, Então, Já, Esse ponto, Ele já vai ficar, Um pouquinho maior, Porque a agulha, É mais grossa, E, A gente também, Precisou deixar, A linha, Um pouco mais, Frouxinha, Para que aquele olho, Abaloado, Da agulha, Conseguisse passar, Pelas voltas da linha, Beleza? Ó, A Salete disse, Gostei mais dos primeiros, Pois é, Salete, Eu gosto mais, Quando eu faço, Com a agulha, Número 9, Também, Beleza? Deixa eu retornar, Aqui, Vou virar, Vocês, Para mim, De novo, Muitos detalhes, Muitos detalhes, Muitas coisas, Mas assim, Ó, Deixa eu ver, Se está tudo certo, Aqui, Estão me enxergando, Bem, Então, Assim, Gurias, Eu também, A Salete disse, Que ela gosta mais, Quando é feito, Com a agulha, Número 9, Eu também, Gosto mais, Quando eu faço, Com a agulha, Número 9, Porque realmente, Ele fica, Um ponto, Bem pequenininho, Ele fica, Bem firmezinho, Bem fechadinho, É muito legal, Só que eu só consigo, Colocar, Até dois fios, Da linha de meada, Na agulha, Número 9, E, Muitas vezes, Eu gosto, De fazer, O nó francês, Com mais linhas, Às vezes, Até com uma meada, Inteira, Então, Na nossa prática, Não se preocupem, Quem não tem, Uma agulha, Número 9, Porque é muito comum, E, Totalmente, Usual, Que a gente, Vai fazer, O nó francês, Com essas agulhas, Maiores, Com essas agulhas, De olho, De furo, Abaloado, Então, Não se preocupem, Tá? Então, Assim, É uma questão, De prática, Tá bom? É uma questão, De prática, Da gente sentir, A firmeza, Que a gente, Precisa fazer, Com a mão esquerda, Para conseguir, Puxar aquilo ali, E não ter problema, Nenhum, Tá bom? Ao, Ao longo dos testes, Que vocês forem fazendo, Vocês vão vendo, Que se, Deixar ela mais soltinha, Às vezes, Ela vai ficar visível, A voltinha, Do nó francês, Às vezes, Aquela linha, Vai ficar tão solta, Que ela vai ficar visível, E daí, Vai ficar mais feio, Mas assim, Gente, É tentativa, E erro, Então, Como eu falei, Para vocês, Não se sintam, Na obrigação, De fazer um bordado perfeito, De ele estar maravilhoso, Agora, Porque esse é o início, Tá? Algumas vezes, Eu já mostrei, Lá no meu Instagram, Os meus primeiros bordados, Os erros, Que eu cometi, Que na época, Eu nem enxergava, Achava um negócio lindo, Maravilhoso, E hoje, Eu dou risada, Eu vejo aquelas coisas, Que eu fazia, Mas eu acho bonito, Porque é a construção, Do nosso conhecimento, Então, Então, Não se cobre, Tá? Eu costumo dizer, Para as minhas alunas, E para as minhas seguidoras, A gente nunca erra, A gente nunca erra, Ou a gente acerta, Ou a gente aprende, Porque um erro, É isso, Um erro é aprendizado, Então, Não fiquem chateadas, Ou bravas, Ou, Enfim, Às vezes, A gente fica meio, Meio para baixo, Quando comete um erro, Mas aquilo ali, É um aprendizado, Então, A partir disso, É que a gente entende, Bom, Dessa forma aqui, Não deu certo, Então, Dessa forma, Eu já sei, Que eu não posso fazer, Eu não posso repetir, Então, Isso aqui eu já aprendi, E fica um aprendizado, Então, Não se cobrem, Por favor, Tá bem? Retornem nessa aula, Ela vai ficar gravada, Aqui, No Facebook, Do Pesar Horizonte, Acho que depois, Ela também vai, Para a página do Instagram, Do YouTube deles, Tá bom? Muitas redes sociais, Meu Deus do céu, E, Eu espero que vocês tenham gostado, Tá bom? Fico muito feliz, De vocês terem me acompanhado, Agora, Até o final, De verdade, Para quem ainda não me segue, No Instagram, Pode procurar lá, Ou por Paula Gasperini, Que sou eu mesma, Ou, Bebordados, B-E-E, Bordados, Que vocês vão encontrar, O meu Instagram, Tem o meu Facebook, Aqui também, Lá, Eu estou sempre colocando, Os stories, Eu mostro para vocês, O que eu estou fazendo, O que eu estou abordando, No momento, Vocês podem, Tranquilamente, Me mandar mensagem, Se ficar com dúvida, Não tem problema nenhum, Me manda mensagem, Ou no Facebook, Ou no Instagram, Às vezes, Eu demoro um pouquinho, Mas eu respondo, Todas as pessoas, Que me mandam mensagem, Tá bom? Então, Por favor, Não fiquem com dúvidas, Não, Não se estressem, Beleza? E, Por favor, Estejam aqui, Para a nossa, Última aula, Na semana que vem, No dia 17 de janeiro, Eu vou, Ensinar a vocês, Algumas dicas, Bem importantes, Sobre bordado de letras, Porque, Não pensem, Que é a mesma coisa, Fazer, Um ponto haste, Numa linha, E fazer um ponto haste, Numa palavrinha, Pequenininha, Que nem vai acontecer, Aqui, Tá bom? Então, Na semana que vem, Eu vou ensinar vocês, A fazer, As letras bordadas, E também, Como que a gente, Finaliza, Esse bastidor bordado, Beleza? Meninas, Eu estou acompanhando aqui, Os comentários de vocês, Dizendo que gostaram muito, Da aula, Muito obrigada, De coração, Eu amei essa aula também, Ela ficou muito legal, Que bom que vocês, Conseguiram enxergar, Que vocês conseguiram ver tudo, Beleza? Lembrando que, Essa é uma parceria, Entre a Coats, A maior empresa têxtil, Do mundo, Com o Bazar Horizonte, Que é a loja, Maravilhosa, Que tem tudo, Para o nosso bordado, Lembrando que, O Bazar Horizonte, Está com frete grátis, Para sul, Sudeste, E distrito federal, Nas compras, Acima de 199 reais, Ou seja, Dá para fazer, Aquele baita rancho, De início de ano, Dos nossos materiais, E, Receber tudo em casa, Com frete grátis, Beleza? Eu, Agradeço, Muitíssimo, A participação de vocês, Me sigam lá, Na Bibordados, Mandem as suas dúvidas, E na semana que vem, Dia 17, Às 8 horas da noite, A gente se encontra aqui de novo, Para a nossa quarta, E última aula, Beleza? Um beijo para vocês, E até lá!